Quem assiste o nosso canal, tudo bem com você? Espero que sim, maluco! Hoje vamos fazer aqui o Passa ou Repassa com Chinelada Por isso já vai deixar o seu like, se inscreva no canal Eu vou chamar aqui os meus amigos que vão participar aqui, né, do Passa ou Repassa Vem aí, Buchecha Cheguei! Goku E vem aí o Pochó Pochó Vem aí o Nemo Nemo! Pois é, galera, bora partir aqui para as perguntas e vai ser o Passa ou Repassa com Chinelada, viu? Meu nome é da marca, esse aqui é a Ivine, esse aqui é duramado que pau E bora lá, bora lá pro vídeo Vamos tirar a igualdade aqui pra ver o que vai primeiro aqui Vai de dupla, viu? Igualdade! 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 Eu vou te dar, eu! Eu tô! Eu tô! Eu paguei em isso Bora! Bora! A primeira pergunta Quais as duas maiores torcidas do futebol do Brasil? Futebol do Brasil Flamengo e Corinthians Acertou! É! 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 Menina Próxima pergunta Sai, misérona! É uma ruia Qual o nome do primeiro avião de Santos Dumont? Vocês são muito ebuns, velho! Ví, entendeu? Passa ou repassa? Sai fora! Passa ou repassa? Passa! Passa, passa! Passa a pergunta! Passa, passa a pergunta! Passa, passa a pergunta! Passa, passa a pergunta! Deu lado! Próxima pergunta! É o nome de um homem! Espera aí, misérona! A próxima pergunta A Lua é um satélite natural ou artificial da Terra? Natural! Acertou! Próxima pergunta, porra! Como é chamado o sistema de planetas onde a Terra se localiza? Tô se isolado! Vai, galera! Não precisa dar geografia não, misérona! Passa! Passa, passa a pergunta! Passa! Como é chamado o sistema de planetas onde a Terra se localiza? Sistema, tô lá! Acertou! A misérona tá acertando por mim! Eu vou mal não, mãe, tá chamando lá! Próxima pergunta aqui! Um relógio de ponteiros além das horas marca o que mais? Os minutos e os segundos! Acertou! Aaaaaah! Aaaaaah! Bora pra próxima pergunta aqui! Quantos séculos há em um milênio? Cadê a saída? Uma geografia passada! Eu não saio de uma geografia! Eu não saio de uma geografia! Aaaaaah! Que pra... Eu não... Aaaaaah! 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 Olha, eu adoro... Próxima pergunta, próxima pergunta! Eu sou o Cerso Pocholi aqui, viu? Quais os tipos de números que existem? Eu sou um tipo de número... Aaaaaah! Cuida tu! Só dois que existem! Está somando? É positivo e negativo, doido. Vai. Em qual polo fica a campanha doido? Polo norte. Acertou. Polo não, não, não. Errou eu. Bate, não bate. Bate o favor. Vai. Próxima pergunta aqui. Qual a maior estrela do sistema solar? Tá fácil. A terra. A terra. Eu sou a misericórdia. Eu ia falar tudo assim. Eu ia falar tudo assim. Eu ia apoiar tudo assim. A décima e última pergunta. É só dez perguntas. Tem que fazer mais. Quantos filmes há numa trilogia? Eu ia apoiar tudo. Eu ia apoiar tudo. Bom, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é eu. 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 Aqui é eu.